É claro, é só porque o cara vai começar a goida aqui, é que eu vou, mas o pontinho que tem experiência na área né, é eu né, é matador né, em outros jogos aí, vou mudar a rede, deixa eu abrir o torrent aqui, peraí, eu nem vi o ping cara, não dá pra ver, lá contra amigos não dá né, o que tem pra baixar aqui, vê se tem alguma atualização, aí que atualização que você segou aqui mano, o Brasil inteiro tá te vendo, cuidado, eu não vou fazer nada disso não, eu nem sei jogar também, sua mãe pode tá vendo cara, então joga bem aí, só vou abrir o campo de visão e ver se dá pra mudar o campo de visão, tá muito ruim, o nego vai achar que você tá parado aí, mexer nas opções né, juro mano, controles, help, tutoriais, não tem velho. Puta, é certo que... Mano, não tem infelizmente, é o fogo velho, só se... Acho que deve fazer externamente o pontinho, eu acho. Olha, não tem, tem medo, tem medo. Pelo zinho do jogo ou não? Tô pronto, hein? Tô pronto. Nossa. Dá pra pesquisar depois se dá pra mexer nos arquivos. Tá mesmo? O pop tá muito cagado, só que tá muito cagado, eu vou pegar pra mexer, meu nome. Ah, eu vou pegar aqui. É só que eu vou pegar aqui. Ah, é só que eu vou pegar aqui, né? Ah, é só que eu vou pegar aqui, né? Não. Eu vou pegar aqui. E ao contrário, sei lá, mute eu acho Olha lá o maldito gritando aí Cara, eu tô escuro com a multivisão, velho, não é? Eu também tô claro Interessante ter um forte, se não poderiam usar Esse gaitinho dela é muito forte Eu peguei ela pela medida que o personagem é espalhetível Dizem que ela é um personagem bom, menos que o cara aprendeu a jogar Se eu tenho ido no esporte dela, não pode clicar? Vai ter que virar? Não sei, né? É, é, é Vai ter que virar? Eu acho que eu tenho certeza que você tem que ver com a multa É, eu não sei, tá? Eu não sei, eu não sei Não, eu não sei Faltam 3 geradores É tudo que tá machucado, Milk? Eu achei o totem, é pra destruir? Sim Ok, eu falo aqui mais a força, né? Caralho, não, mas não tem mais tempo preto aqui, não é? Vocês estão olhando que deixa a marca ruxa, não dá problema, não bora e tira, velho, que deixa? Deixa assim, pô, mas é tudo a porra. É só fazer com a marca ruxa, é que o que ele quer me interessa. Vou fazer no gerador, velho. Dá a chave. Ah, eu adoro essa esquerda de securar sozinho. Boa. Eu achei um totem aqui. Eu também tinha achado, mas não fiz. Ah, não, esse é normal. Ah, não, esse é normal. Meu Deus, vai descer outro gerador. Eu achei um totem aqui? Já está dando conta. Ah! Ai, vai, 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 vai! Mais que só com essa Nerf ou eu te sinto as cofas? Ah, eu só testei com ele O que é que tem a marca? Ah É, por nome de Saint, né? Por nome de Saint, não sei se não tem ninguém Não O cara da capa do jogo é o Trapper, né? É, por que é a máscara Por que é a máscara? Vou começar esse pontinho aqui, vou... Nada, mano, agora que deu o lag mesmo, mano Vou dar um console pro pontinho pra você Porra, que isso? Que desenho Que desenho Eu acho ele Caralho, o que eu tenho que pensar agora, mano? Cadê o defeito, né, mano? Cadê você? O que é isso, mano? A Gabi tentando me enxergar Quase que ele me pega, mano Caraca O pontinho chegou na pele Tá muito leve, mano Tá doido, cara? Ele não pega, não, né? Tá muito leve, peraí, eu não consigo Parado, vai Poder ser o automático Vai Pega no passport Vai名ia Pega no passport Pega no passport Pega no passport Pega no passport Eu passo Fala pra mim ver com vocês aí Deixar quieto Corre, potinho. Eu não consigo ir lá, velho. Bate lá, potinho. Eu não vou te tomar mais aí, tio. Isso aí eu vou te ver. Não, isso aí eu vou te ver. Não, isso aí eu vou te ver. Porra, eu tô na tela, porque a gente me cansa. Será que a gente consegue escapar, cara? É que mentira. Ela sempre cansa. Olha que pontinho, derrubou dois. Ah, tá. Perguntei, mano. Mata-me, filha. Tá meio que abrindo o baú. Não acredito, mano. Ah, não. É a Gabi. É a Gabi. Eu vou dar salve-lhe isso dela, mano. Pelo dela é da hora, mano. Espera aí. Foda do branco, cacete. A Milka tentando te cegar. A loirinha ainda tá... É a Milka? É a Milka? É a Milka? Ó a Milka. Deixa ele ter experimento isso aqui, velho. Sabe, tem sabe. Ah, não, pá. Ó a pontinha, vai deixar. Tá te zoando. Ah, mata-se a Milka. Nossa, Milka. Não sei pra amar. Nossa, Milka. Fui perseguido. Nossa, Milka. Vai lá. Puxa, cara. Dá um suta pra Milka, vem com as anísimas. Se liga, daquela vez a água de me caralho viu. Não tá entendendo nada aqui. Não, não. Parece que a nurse tem câncer, né mano? Tô também cansada. Não tem gancho curtinho. Não, porque ela morreu, entendeu? Aí caiu dancha. Não tem gancho. A milk é só no wiggle wiggle. Pega, pega, pega. Toma. Pega, pega senão vai fugir. Vai furrar. Deixa dar o bantinho. A milk tá só no wiggle wiggle. Caramba, gente. Isso não é pra não, isso não é pra não. Fala pra você bater. Isso aí. Nossa, eu não acredito. Caraca. Pega, pega, Titi. Pega. Vai, vai, vai. Pega, pega. Não, eu tô dentro da porta da porta, tipo, um preto e mais. Ah, cortado. Chum, 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 chum. Pega pra ela. Ela vai de killer. Deixa eu... Vai, eu vou pra sobrevivente. Ai, eu vou pra sobrevivente. Ai, deixa eu usar meus pontos. Ah, não dá pra usar, né? Ah, eu vou comer. Ah, eu vou comer. Ah, e outra é bom aqui que eu tô aprendendo de usar as perks, né? Futuramente, né? Já começa, já. Vamos lá. Vai ser. Esqueci de pegar. Vai ser. Vai ser. Pode ir lá, Paulo. Tudo bem? Boa noite, Paulo. Boa noite, Paulo. O que deu super? Ok, place. GG. Fala que vai ser mesmo, ela tem 70 horas e tal. Boa noite, Paulo. Fala pra ter um pouco de dói, meus nube aqui. Não, ela joga um pouco. Ela não joga direto, não. Ela não tem disford? Tem sim, tem sim. Mas ela não usa muito. Porque fica o PC na sala ali e tem um monte de gente em volta. Ah, tem essa daí. Ela quase nunca usa daí. Elas pessoas em volta. Chama ela no Discord, Mika. Tu quer mulher? Chama ela no Discord. É, vê o que ela responde. Tu também é? Oxe. Tu tem ela adicionada? Pai meu, chama aí, Mika. Chama aí, Mika. Chama aí, Mika. Não, desde ontem pode. Ah, já é. Que da hora. Eu consegui ver um congelador por baixo dela. Vou tirar as paredes, mas sumiu. O mapa é esse aqui. Eu acho que ela tá de Michael Myers, porque eu sei que ela gosta do Michael Myers. Vamos ver o que é esperto, tá? É, porque ela tá aqui comigo, tá? Só me stalkeando. Mas é foda, né, cara? Vou fazer com um congelador aqui. Satã. Eu acho que eu despistei ela. Eu acho que eu despistei ela. É, eu revi, mano. Eu despistei ela. Ela tá de Michael Myers. Você tá aqui, Mika? É você? Ela tá de Michael Myers. Faz esse totem que a gente... Pode fazer que ela tá aqui comigo. Ela foi lá batendo no meu gerador. E vai, eu vou lendo, lendo. Ah, eu vou assar o meu gerador aqui. Eu vou achar um gerador aqui. Vamos lá, né? Vamo terminar essa peca, tá perto. A gente tá lá, provavelmente... Ela foi arroar mesmo. Ela saiu de mim. Ai, eu cheguei ela! Ixi, tá perto. Ah, a pensão do ponto. Tá perto. Os caras já estão se cagando de novo. O Poitinho já tá lá na saída, já esperando. Você sabe, cara, liberador, Poitinho? Eu vou chegando, velho. Eu puli a parede. Vai lá. Eu já puli, ó. Não dá, mas não é, eu acho. Ai, porra de olho. Não posso, não, cara. Deixa eu tirar esse gancho aqui, só pra tirar o negócio. O que é que eu vou tirar o gancho? Tem a caixinha de ferramentas. Ah, só pra tirar o gancho. Não tá aparecendo a opção? A família apareceu, ó. Só pra tirar o gancho. Errei. Mas também as alas sabem? Sabe, sabe. Não sei. Ela tá dando uma ficaçãozinha aqui. Onde foi? Tô aqui, Poitinho. Onde? Da sua frente. Onde? Da sua frente. Onde? Da sua frente. Onde? Da sua frente. Não, sério. Ixi, a parede. Ai, maldita. Não me pega. Nossa, a lanterna é boa pra cegar. É ótimo. O único que segue até o player, né? A pontinha. Ela passou aqui perto de mim. Ah, sim. Porque ela acertou o pontinho. Segue o pontinho. Segue reto aí. O que é? Que ele joga. Deu um fio na minha espina aqui, ó. Não cai, cai. Ó, Oscar. Tá mandando a ver, hein, ó. Tá mandando a ver, ó. Tá mandando a ver, ó. Deixa eu ver se eu termino aqui de lá. Ih, tô no baixo. Ai, ai, ai. Que delícia. Vê se ela vai camperar aí. Talvez eu vou aí. Ah, ela vazou. Tá. Ela desfinalizou. Ela vazou. Ela tá voltando pra ti. Ela tá voltando pra vocês. Ela acabou de bater no gerador. Ela tá voltando pra vocês. Ela tá voltando pra vocês. Socorre, amigo. Socorre. Socorre. Pera aí, amigo. Pera aí, amigo. Corre, amigo. Eu tô terminando aqui o gerador. Eu tô terminando aqui o gerador. Tá. Tá na esquerda aqui na porta. Ah, só tá na metade aqui o gerador. Eu acho que é aqui na porta, né? Vamos ver. Ah, tá uns oitenta por cento. Tá perto da porta. Só sei entrar na rua. Tem alguém machucado aqui. Uma menina. Quem é? Sim, ó. Tá atrás de gente. Tá stalkeando a pontinha. Viu? Não. Ah, é a minha ou o que é? Valeu, falou. Tô liberando aqui o Tony, o de trás. Minha cara de espirada. Ela tá aí ou o que é? Tem certeza. Valeu, você tá lá? Valeu, tá perto de você, meu Deus? Não. Não. Eu tô chegando. Eu tô chegando. Oh, caralho! Ah! Caralho! Não sei eu. Podia... Ah, eu tô chegando. E o Pontinho quer pazar ele? Paz, sacou, só tô tadinho Primeira vez do grande pontinho ou segunda? Segunda Hummm, vamos tentar salvar ele? Vai, eu vou tentar cegar ela também Acabou de passar, ela saiu Ela tá no lado esquerdo do mapa Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tira do gancho e vamos curar já Já cura, já cura, já cura Já cura, já cura Ó a força fé da determinação Ó, a saída tá ali do lado Qual o lado? O lado direito? É, aqui mesmo Ah, meu rapaz Ah, aqui é porta ali, eu coloquei a porta É, minha gancho é aberta Essa aqui ó O que? Você tá botando aqui Bora Bora, bora, bora Bora, bora Tá aqui Tá aqui perto Tá aqui perto Qual o direito agora, meu Deus? Tá chegando, tá chegando Tá, tá atrás da gente, tá atrás da gente Tá, 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 tá atrás da gente Acabou a lanterna, viu? Agora é só tomar falta Vai, 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 tô atrás de vocês Ela tá bem atrás da gente Tá, tá atrás da gente Cora, tá atrás da gente Cora, cora Cora aí, cora aí, né Ele é um Você tem três pinos, vem com medo Danão, não apoiar Aiaiaiai Coi, coi Ok, estou na pachada em um dia-lo Está novamente com o que está, coi? E aí, uma outra? E aí, o de killer? É, porque nunca jogou de killer, né? Nossa, meu deus. Boa sorte. Vai, pode ser. Só o segundo e põe no banheiro. Beleza. Como é que eu faço para tirar para killer aqui sendo que eu estou no grupo? Ah, ela saiu do jogo. Ela saiu? Saiu. Não, mas se quiser a gente pode ter salão aqui para tu brincar de killer. Pode ser, mano. Pega aquilo aí então. Como é que eu faço para sentar para aquilo? Tem que... Ah, ali no lado esquerdo. Bem embaixo do molho. Está escrito aqui para sentar com o espectador. E aí tu troca de novo então. Ah, nossa. Aí tu troca. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, hein. Vamos lá. Vamos lá. Dá uma olhada aqui, nossa. Espera aqui, que é rápido. Não, por que me amarra não me amarra isso aqui? Ela saiu? Ela vai ter que lavar a louça, guardar a louça. Ah, então. Vai ser mais o Pepe, então? Sim, o Pepe quer jogar a chiquinha, Pepe. Não quero não, né? Abre pressão. É, abre pressão que ele tem. Não, não é puro. Vamos lá. Como é que está o ping aí? Como é que está o ping aí? Não dá para ver. Não dá para ver. Não dá para ver. Ah, amigo, não dá. Ó, Brasil. Eu não sei jogar, tá? Se eu vou fazer... O Pepe já está se desculpando antes da hora. Olha, tem três pessoinhas vendo a gente aqui. Quando vier ele vai dar um pau na gente, né? Não, está doido? Vai dar nem graça. Essa é a segunda vez, acho, que eu jogo de querer. Ah, vamos lá. Só dá para ver o Andamilk xingando aí de longe. O Milko? É o meu Andamilk xingando aí. Vamos lá, hein? Eu acho que o Pepe está com o Michael Myers, né? É ele mesmo. Eu não sabia. Eu sou fã desses caras, mano. É da hora. Tô real sem miseria? Oi. Eu sou fã dele, do Chuck, do Jason. Do Chuck? Aham. Olha só, a primeira pessoa que eu vejo aqui foi do Chuck. Mas só o segmento do Chuck aqui é bom, porque os novos é tudo lixo, velho. Eu curto até o quarto, o quinto. Tu vê que vai sair o Chuck novo, né? Tu viu, né? Vai sair mesmo ou já foi o outro time que saiu? Não, já tem trailer com a Camila. Tem trailer? Sim. Eu sou muito fã do Chuck, né? Aquele segmento que era feito com boneco de verdade, mano. Era muito bizarro, mano. Dá uma olhada lá que já tem trailer, velho. Ver se tu gosta. Eu vou dar uma olhada assim, Inspector. Vai. Aí eu vi o trailer. Também gosta de Chuck, mano. Eu sempre quis, cara. A versão original do boneco de... Ah, mas imagina tu botando a prateleira, olhando pra ti enquanto tu dorme. É agradável. Eu vi a unidade, mano. O cara tava pedindo cinquenta... Quanto? Cinquenta reais? Cinquenta mil dólares. Caralho. Tu sabe o que é isso, cara? Cinquenta mil. Eu quero saber quem é que compra isso. Cara, quem é? Fã, eu se... E se eu fosse dinheiro... Se eu fosse fico, eu ia comprar. Era um português de BR bem claro. Falou. Eu ia comprar. Não, eu ia comprar. O que é que é isso? Meu Deus! Que brilho tosco, tá cara? O que é isso? Se eu estaquear nessa foi você A luz chegou, foi? Cara, que brilho intenso O que é isso? Olha o que eu queria O Pepe só olhando de boa Na minha cor Coloquei perto de mim Esqueci Boa Esse Pepe Stalker Obrigado É viciado Caraca, eu olhei para trás e estava o Pepe parado Me olhando Parado, estava quietinho Não vi nada Cara, que foda contra esse Myers Cê é louco, acho que até eu vou comprar essa DLC Do Myers Ele tem uma faca como arma? É uma faca Só contei o gancho Mas eu não me lembro Da história do Myers Ele era um garotinho, normal não era? Cara, eu só falo uma coisa para você Procura e veja É, eu olhei o filme que eu me lembro É muito bom É um garotinho E alguém assassina a família dele Não sei o que O filme do Aloysio Corta muito esses filmes de terror assim Antigão, cara Falta o mal assim Esses 2 looks que tem mais novos também tem canal Legal, assim, aquele Robson É, para mim? Para mim? Cê juntou não Cê juntou não Meu Deus, cadê esses malditos? Eu não sei, eles estão gerando Eu não sei, eles estão gerando Tão sendo tanto como traumatizante, hein, cara Essa é a primeira vez É, o radar jogar de Clash da hora Sim No passo da Firmiga No passo da Firmiga Tá fazendo aí o pontinho Deu? É Não tem gerador aqui não Não tem É mó ruim ficar cego, né? Não enxerga nada de killer Não dá para ter picado Cego, não dá para mim, cara Não está achando Tá ligado Eu sei, porque quando eu joguei de killer Esse cara ficava me cegando toda hora Deu Deu uma dor no som aqui Eu vi, meu Que eu vi Eu só estou contornando aqui É mó ruim Batei a pedir o cara fugir tranquilo Oito Agora eu estou no nível dois Eu não carrego Eu não carrego Eu não carrego E daí ele depois, se eu precisar carregar Escorre? Não tem rato nem suco Tira essa pucó da minha frente Pé, porra Se eu ficar bom um dia, espero que você seja o primeiro Irrita, né? Essa lanterna, né? Deu uma dor no cérebro, cara Como é que faz com a lanterna? É só mirar mesmo? Sim, é só mirar Não sei como é que é As caras ficam me cegando o jogo inteiro Pelo, até que tem de raio Agora eu peguei, mas sai me caçar agora Essa coisa Olha Olha isso aqui que eu estou fazendo Pra falar a verdade Olha isso aí, covarde Olha Eu estou atrás da Nuke Não é de mim, não É assim para não ficar bom nesse jogo É Quando eu me invoco com o jogo, eu fico pão, hein Parece que o jogo é melhor irritado Até parece que eu fico pão mesmo Caralho Caralho É só achar a saída Ou pontinho Pelo menos a facada tem que dar esse É a Nuke que está correndo Eu acho que é a Nuke É a Nuke sim Se é alguém de verde, essa é a Milk. Ah, a Milk tá te atirando, hein, Pepe. Nossa. Tirando até, nossa. Ô, Pontinha, só vai pro fundo do mapa e vai caminhando. Tu vai encontrar a saída alguma hora. Não, eu queria deixar o Pepe, tá lá. Aí eu achei a saída ali. Ah, já tem a brilhada. Os caras estão até no girador, por favor, só pra atirar uma onda. Se eles é foda, hein. Nossa, que dor nos olhos dá, cara. Olha lá, Milk, que maldade. Isso, isso, isso. Vamos brincar, vamos brincar. Que maldade, Milk. O grilho é muito isso, cara. É muito forte o grilho. Que pontinha, só eu? Não, os corpos em cima de mim. Sim, eu tava dentro do armário, o Pepe passou reto e nem me viu. Ah, não, olha isso. Ai, caralho, não. Tá bom, mano. Tava escravidando. É, a pontinha se entregou pra mim, cara. Olha, os corpos aqui. Cara, eu queria que você almoça o cara, mas não. É uma combinação se entregar assim, cara. Parece que eu aqui sou o cara. Caralho. Ai, eu tô pegando pra trás. Pra trás não, pra mim. Isso é mesmo, mas que eu não faço isso, não. Ó, pontinha. Toma isso, vai. Toma isso, pontinha. Será que não me engano é nada com isso, mas... Toma isso, vai de novo. Me engano, você vai de novo. Vou escapar só. Ó, o Pepe, sério isso? E o que é que você quer? Os baú estão agora dentro de você. Você não viu? Uts. Tô lá chutado, né? Vou começar a conquistar, que é merda. Valeu. O que você quer, meu que? Sai daqui de perto. É meio que não vai, cara, a lanterna, né? Ô, meu que você não tá indo da mão pra tomar isso. Você até não sabe o brilho que eu vejo aqui. É mesmo pra caralho. Cara, eu achei que é cego. É panorâmico. É panorâmico, velho. Valeu. Meu Deus, que vergonha. Brasil, desculpa. Desculpa. Desculpa mesmo, Brasil. Desculpa. Caralho, vai com a merda do bolso, não tapa, velho. Cê é louco. Ó, mãe. Eu vou falar uma realidade aqui agora. Se eu não tiver que ficar bom, espero que tu vai ser o primeiro. No, óbvio. O pessoal negou. Espero que tu vai ser o primeiro, cara. Marcou, hein? Marcou. Reza pra eu não ficar bom nesse jogo. Vixe, quando tu ficar bom, eu vou parar de jogar. Cara, eu fiquei até por medo. Eu nem vou jogar mais, vou parar de jogar. Isso não foi uma ameaça, viu? Mas se quiser considerar, dá de boa. A lanterna é a fala. É irritante a lanterna. Falta. Se falta aí, Léo. Acho que foi a primeira vez que eu vi meu monitor branco daquele jeito. Se falta aí, ele escapar lá. Sim, se falta. Escapa logo, vai. Pra não me mear tanto. Se falta. Olha aqui. Bah, tá tirando onda com a... Ah, não, eu não deixava. Até o pontinho tirando comigo, mano. Nossa. Não é o pontinho. A Milk, a Milk tá acima da retia. Da escotilha. A Milk só quer pular na retia. Que traumatizante, cara. Você aí que vai te querer depois, né? Se vai, né? Quem? Eu posso ser, então. É, né? Só... O bebê quer se viver. Aposto que ele vai pra levar uma lanterna. Só curte, hein? Claro que não, cara. Fazer porra. Não, mas é que tá até uma habilidade que tu pode colocar que tu não fica cego. Hum... É um ADD. É, eu não coloquei nada de habilidade, eu disse esse dia. Ah, eu vou. Escapa logo, pelo amor de Deus, cara. Pode escapar? Pode. Escapa logo, tá meio milhando já. Já um milhão, já. Foi bom. Já um milhão já. Vai, Milk, vai. Tá meio que quer ir pela escotilha. Aí você também sai da evolução. É meio que tá parado aí frente à escotilha. Ela tá te procurando. Ela tá te procurando literalmente, porque ela quer te dar uma coisa. Deixa eu assistir. Tem um corvo em cima dela, você tá achando um corvo... Dá um blue violento, hein, cara, quando eu ativo. Essas escotilhas servem pra quê? Pra fugir também. Ah, é? Sim. Tá vendo? Caraca, tem três corvos pra cabeça. Três corvos pra não estar com a cabeça. Três corvos pra não estar com a cabeça. Três corvos pra não estar com a cabeça. Porque ela tá parada há muito tempo. Ah, é? É pra mostrar? Sim, porque ele vai poder ver, entendeu? Já que se o cara quiser ficar só escondido... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha o chubino. Olha o chubino. Tá vendo os corvos ou tá vendo? Claro. Olha lá, olha o chubino. Olha ele olhando, tá vendo? Não, dá medo de olhar pro Mike. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Eu tomei um susto quando eu vi ele. Tava parado quietinho. Eu nem tinha visto ele. Tinha muito difícil de usar não, velho. Não, olha, ele fez nove mil pra mim. Não, nove mil e quatrocentos. Tava escondido. Relaxa, sua noiva. Só mandar o convite. É, mas é um noiva mais avançado que eu, que eu sei. É louco, né? Eu vou crescer o dedo. Só a lanterna, meu Deus. É, essa lanterna irrita muito, né? Tá louco. Deixa eu customizar o personagem. Vocês não tem nenhum amiguinho pra chamar aí? Tá, participando o convite ali. Eita, é verdade. Ah, não sou o... Olha o que convida. Tá na sala. Ah, meu que mandou aqui. É, eu tô com um mapa não. Pra que que serve esse mapa aí? Qual que é o melhor kit? Tá colocando aqui. Tá colocando aqui. Tô dando uma olhada ali. Hum... Pode escolher tranquilo aí, sem pressa. Também tá escolhendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah... O que é isso? Estamos prontos? Sim Só botar um critizinho aqui Beleza Ok Vamos lá Tô pronto pra morrer Oxe Calma Você sabe jogar mais que a gente daqui Socorro Nossa Caralho Olha minha perenda Não As... As operendas de Emanjá aí É É É É Gaia 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 Qual que é? Aquele que solta raio? Espectra me lembra aquele cara chato Qual que é o Espectra também não sei Caralho Sensível? Eu vou entrar no personagem aqui Caralho Tem um sininho né? Ah, sei O cabelo do meu personagem está mudado Nossa Nossa Quem que é a Meg? Sou eu Você Eu tô olhando pra sua esquerda Estou olhando pra sua esquerda Eu vou olhar pra trás então Uhum Dig 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 Diging down Diging down Diging down Dig down Eu acertei alguém? Eu acho que eu acertei alguém Diging down Diging down Ah, desculpa É É O que é? Dig down Dig down Eu não sabia que o meu personagem está nunca Não acredito que é o PB que eu tô perseguindo Cara, não é possível Nossa Nossa, todo esse tempo que eu tô perseguindo o PB É tudo o PB? É tudo o PB? Algumas Entendeu? Diging Não Entendeu? É Ah É Ah Não Elimas Tá E aí Ah 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 Eu tenho que saber o que vai ficar mais difícil de consertar aqui. Tá maravilhoso. Eu não estou conseguindo te ver. Não tem como pular por aqui, meu Deus. Eu tenho que ter a impanidade. Eu não tenho que ter a impanidade. Eu tenho que ter a impanidade. Caraca, opa, encontrei um coelhinho aqui Ai, que maldito E cadê uma? Esse coelhinho aqui, não é? Ah, ninguém salvou o meu E aí, você tava chamitado Aqui é, eu vou te apresentar A entrada, porque aqui